Oi, eu sou o Majô e a aula de hoje é Escolhendo Onde Cair. Para isso, voltamos ao Mapper Angle. Nos círculos em vermelho estão marcados alguns pontos de alta concentração de loot e por esse motivo, também muito visado pelos players. Você precisa escolher o estilo de jogo da partida no momento do salto do avião. Se você prefere jogar mais agressivo, tente cair nas áreas populares do caminho. Se prefere lootear com mais calma, escolha cidades menores ou mais remotas. Uma boa fonte para estudar o mapa é o site PubGMap, que está na tela e na descrição. Como ele é um mapa interativo, você pode selecionar as informações que quer ver, como marcar a rota do seu avião e escolher as áreas de alta quantidade de loot. Para fazer isso, basta usar o menu da esquerda, não tem muito segredo. Você também pode verificar onde há altas chances de surgirem veículos no começo da partida e decorar alguns pontos de possível spawn deles. Na minha humilde opinião, se você for um jogador iniciante, tente cair uma vez em um local popular e outro em um lugar mais remoto. Com esse revezamento, você ganhará agilidade no loot, mira com as armas e também terá a oportunidade de aprender melhor como sobreviver por mais tempo. E na próxima aula, falaremos sobre o campo de força, que é uma variável que faz total diferença nesse FPS. Eu espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Se quiserem mais aulas dessas, não deixem de se inscrever no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.